e vamos embora meu povo tô de volta com uma coisa nova que a gente vai lançar a partir de hoje aqui no canal e a gente conta com vocês eu sou Freire Neto você está no motores e ação e quem está aqui comigo é meu amigo meu parceiro conselheiro Edvar Sousa vamos juntos falar de um grande lançamento do motores e ação é o prêmio melhores do meu povo motores lovers 2021 Edvar Sousa como é que vai funcionar essa grande novidade a gente fez uma enquete né não gosto de chamar pesquisa não pesquisa é uma coisa científica certo existe ciência por trás aqui é uma enquete entre seus seguidores seus admiradores seus amigos certo nossos amigos e a gente selecionou conversando com algumas pessoas algumas perguntas que não tem nada a ver com tudo quanto é concurso e premiação que tem por aí certo e colocou aqui para gente brincar então por exemplo Fora SUVs meu carro SUV hoje seria um aí tem umas opções para você escolher que já foram selecionada por uma equipe amiga certo ou meu SUV hoje seria um é para você dizer o que você realmente quer ter não é só o que você acha tal né então minha picape hoje seria um eu gosto dessa aqui ó qual elétrico faria você alcançar o status Verde status Verde status Verde eu gosto de dizer quem é quem que anda de carro elétrico não tá só pensando em economia de combustível nem de valores porque o cara não compra um carro de 300 400 mil reais tá preocupado com combustível tá preocupado em preservação e outras coisas mais né então é o famoso status Verde qual elétrico faria você alcançar isso aí aí vamos perguntar sobre os lançamentos sobre a marca que é seu sonho de consumo e sobre a multimídia que é um diferencial que mexe muito na cabeça das pessoas na área de comprar a gente vai fazer isso tudo e em breve assim que a gente tiver um volume razoável nós vamos colocar no ar pronto para contar para vocês o que é que a maioria escolheu na nossa encante exatamente como participar a gente está finalizando aqui o formulário né vai estar num post a gente vai fixar no primeiro comentário deste vídeo no YouTube e vamos divulgar né perante todos os nossos cadastrados nossas listas de transmissão os inscritos do YouTube os inscritos no Instagram todo mundo vai poder votar né nos últimos dias agora de dezembro e aí em janeiro a gente divulga os eleitos né porque quem vai decidir e decidir o campeão de cada categoria é você que está assistindo esse vídeo e todos aqueles que nos seguem né isso aí né aproveitando para quem não segue seguir boa quem ainda não segue não participa aproveita para se inscrever e fazer parte da nossa comunidade né se cadastra também no nosso site motoriziação.com o post vai estar fixado também durante toda essa última semana de dezembro né acabei fechando tudo aqui é de dezembro e você vai poder participar voltando mais uma vez aqui as categorias que vão estar eh disponíveis né nos melhores do meu povo motores lovers 2021 fora SUV qual é o seu qual o seu carro qual seria o seu carro né são cinco opções qual seria o seu SUV comercializado no Brasil melhor picape na sua opinião qual elétrico faria você você alcançar o status verde bem interessante essa pergunta aí que a gente vai montou qual lançamento mais impactou você em dois mil e vinte e um aquela multimídia show qual é a multimídia mais show no mercado brasileiro e o meu maior sonho de consumo entre as marcas vendidas no Brasil um dois três quatro cinco seis sete são sete categorias e quem está seguindo a gente quem é nosso inscrito quem segue acompanha a gente quem participa dos nossos grupos também vai poder participar né e a gente vai divulgar aqui os percentuais e os campeões né os eleitos em vídeo acredito que só em dois mil e vinte e dois né na primeira semana é com certeza a gente é só descansar e pensar é verdade e o nosso novo site tá aqui motoriziação.com você vai acompanhar e vai poder participar é isso doutor Edvar Sousa Feliz Natal e um excelente dois mil e vinte e dois cada vez mais digital né exatamente vamos em frente um abraço a todos um feliz dois mil e vinte e dois curta comenta compartilha inscreva-se no canal dois mil e vinte e dois vai ser show se Deus quiser a gente vai trabalhar e lutar e rezar muito pra isso com certeza comenta aí pra você qual categoria deve ter em dois mil e vinte e dois porque o de dois mil e vinte e um já vai estar valendo a partir desta semana senta pula